Olá, educadoras! Olá, educadores de todo o Brasil! Estamos aqui para mais uma transmissão pedagógica ao vivo na maior rede de educadores da América Latina. Sim, hoje somente no Instagram alcançamos 880 mil seguidores. No Facebook somos quase 2 milhões de educadores conectados para fazer o melhor para a educação no Brasil e no mundo. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial que vai enriquecer o projeto Rede Leitura, que é o Jau, não é? Jau José Alberto Lavetro, uma pessoa que realmente é espetacular, é uma pessoa do mundo, dos quadrinhos, dos cartoons, uma pessoa que está ali próxima do Maurício de Souza, do Ziraldo e de muitos outros que ajudam a fazer a cultura no Brasil. Gente, e esta semana é muito especial porque no sábado começa a Sexta Semana Rede Pedagógica Arte Movimento, né? Então vai ser muito bacana, vocês vão adorar este evento, que é uma formação gratuita aí com certificado de 120 horas, com grandes educadores, com grandes nomes do campo das artes e também do campo dos esportes. Já na sexta-feira começamos esta festa com uma série de sorteios. Vou mostrar aqui para vocês, olha, vamos ter, por exemplo, na Sexta Semana Rede Pedagógica, o Márcio Atala, isso mesmo, Márcio Atala, que já fez participações especiais no programa Fantástico, que fala na Rádio CBN, uma pessoa que é referência na educação do corpo, na educação física. Ele vai estar aqui trazendo a contribuição dele para você que faz parte da Rede Pedagógica. E vamos ter sorteios, olha, de livros autografados do Márcio Atala. Vamos ter sorteios, gente, olha, também de revistinhas da Turma da Mônica, porque o Maurício também, o Maurício de Souza, também participa. Vamos ter o Oscar Schmidt, sim, o Cestinha, né? O maior Cestinha de todos os tempos. O Oscar Schmidt também está na Sexta Semana Rede Pedagógica. Temos o professor, o doutor Lino de Macedo. Temos também a professora doutora Viviane Louro. A professora doutora Simone Lavorato. E muitos outros educadores de primeiro nível. Para estar com você, que é também um educador de alto nível. Por isso que está sempre aprendendo. Já vamos aqui introduzir o querido Jao. Gente, ele é sensacional. Fizemos aqui umas conversas prévias com ele. E foi muito bacana. Tá certo? Vamos lá. Alberto Lavetro está entrando aqui para participar dessa live. Ok, vamos lá. Vamos ver, já está entrando já. Vamos lá. Já está entrando, vamos ver. Já dei aqui o comando para ele participar. Já vi o professor Nejal aqui. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a conexão. Tentando aqui mais uma vez. De forma manual. Vamos lá. Eu quero mandar um abraço aqui para marileide.silveira321. Marileide.silveira321. Seja muito bem-vinda a essa live aula pedagógica. Gente, vai ter certificado. Depois você pode emitir o seu certificado. Nos stories já tem o link para você fazer a sua inscrição. E depois pedir o seu certificado. Produção, apareceu aqui uma mensagem. Que o Jao não está conseguindo participar da live. Já vamos resolver isso aqui. Olha. Um abraço também para Lori Underline Brito. Lori Underline Brito. Gente, olha. Eu falei aqui da sexta semana. Começa no sábado, às 19 horas. Com o nosso querido Ilan Breman. 19 horas, Ilan Breman. E às 20h15 nós temos a nossa professora Prodigio. A professora Fabiane Gontijo. Que vai dar aqui um minicurso sobre arte, movimento no ensino remoto. Como fazer a educação das crianças no campo das artes e no campo da educação física. Utilizando ferramentas tecnológicas. E enriquecer ainda mais o ensino híbrido. O ensino híbrido que veio para ficar. Então não tem mais volta. Daqui para frente. Daqui para frente é ensino híbrido. Quero mandar aqui também um abraço para a Adriana. Com dois N's. Underline Germano. Adriana. Underline Germano. Seja muito bem-vinda. Você que faz parte aqui da Rede Pedagógica. Para se inscrever, gente, na sexta semana. Basta você acessar o site www.semanarede.com.br. A Semana Rede Pedagógica é 100% grátis. Como é que pode uma formação com tantos grandes nomes da educação ser de graça? É uma mágica. É muito legal fazer isso. Os professores vêm com todo prazer. E a cada vez mais a Semana Rede Pedagógica está se qualificando. Se tornando um evento ainda melhor. Então, no sábado, 19 horas, já começa essa maratona de estudos. Vamos ter aula no domingo. Vamos ter aula na segunda. Vai a semana toda que se encerra no domingo, dia 30 de maio. Vai ser bem legal. Vamos aqui de novo introduzir o professor. O nosso querido Jao. Ele é jornalista. Eu chamo de professor. Ele não sai das escolas. É uma pessoa que está muito integrada com a educação. Ele que é muito... Não é uma pessoa que se dedica bastante. Muito preocupado com a educação. Vamos lá, então. Já está entrando aqui o nosso querido Jao. Vamos lá. O Instagram às vezes dá um probleminha. Às vezes o Instagram está atualizando. Já fizemos uns testes mais cedo, deu certo. Mas agora, realmente, o Jao está com alguns probleminhas para fazer a conexão. O Instagram está tentando conectá-lo. José Alberto Louvreto. Vamos, então, convidá-lo mais uma vez. Para ver se ele consegue fazer a conexão. Realmente, novamente, a mensagem que o José Alberto Louvreto não está conseguindo participar. Enquanto o Jao está entrando, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários que nós vamos responder. Quero aqui agradecer os comentários que estão chegando. Comentários carinhosos, né? Jeane Mura, Andressa, Maiar. Fabi Costa, AH, Underline. Muita gente aqui entrando, né? A Marileide.serveira321 diz. Professor, você é 10 e você é 1000. Viu, Marileide? Você é 1000. Todas vocês que participam aqui. É muito engajamento, né? Sexta-feira à noite, domingo. Hoje, por exemplo, quarta-feira à noite. Todo mundo aí estudando, todo mundo interessado, né? E tem até, gente, algumas frases que nós estamos postando aí que realmente colocam a aprendizagem do professor como uma constante em sua carreira. Quem escolheu essa profissão, quem é professor, está sempre aí se estudando, sempre se qualificando, até porque nós precisamos aprender a melhor forma para ensinar cada um de nossos alunos. Cada criança tem uma forma especial de aprender, não é? E nós podemos sempre encaixar a nossa didática com a criança, ajustar a nossa didática, a nossa abordagem, para que a criança aprenda o máximo possível. Olha, quero citar aqui também, gente, na sexta semana a Rede Pedagógica está estreando aqui com a gente o Mundo Bita. Isso mesmo, o Mundo Bita também vai estar aqui na sexta semana Rede Pedagógica. Vamos bater um papo aqui com o criador do Mundo Bita, o Chaps Melo. Vai ser fantástico, gente, porque o Mundo Bita tem feito um trabalho que eu acho extraordinário, que é trazendo a cultura, né? Músicas que fizeram um grande sucesso no Brasil, traduzindo isso para as crianças, trazendo para a linguagem que a criança gosta e que a criança entende. O Mundo Bita vai estar também na sexta semana Você Não Pode Perder. E repetindo, a sexta semana Rede Pedagógica é 100% grátis. Como é que se inscreve? Você vai no site www.semanarede.com.br Gente, o assunto de hoje é histórias em quadrinhos e aprendizagens. Como é que a gente pode utilizar histórias em quadrinhos para otimizar, para catalisar, para dinamizar a educação, a aprendizagem de crianças, né? Então, olha só, o Jaal, junto com o Maurício de Souza, Viraldo e outros nomes, tem feito um trabalho muito interessante, muito bacana, para trazer, né? Para dinamizar a leitura junto às crianças e usando as histórias em quadrinhos. É muito bacana. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A Rede Pedagógica começou, né? A crescer muito na internet ao introduzir, né? A criar, a inventar uma coisa muitíssimo simples. Nós chamamos de IcoTweets. O que é que é um IcoTweets? Basicamente, gente, é uma ilustração simples que mostra alguma coisa, algum tema da educação com uma frase muito curtinha, um tweet, de, no máximo, duas linhas. Então, por meio dos IcoTweets, né? Por exemplo, a gente estava muito na frase amo ser professora. A Rede Pedagógica conseguiu um engajamento muito grande e hoje já conecta quase dois milhões de educadores no Facebook. Aqui, no perfil Rede Pedagógica, somos mais de oitocentos e oitenta mil. E no perfil Rede Atividades, já somos mais de cento e vinte mil. Então, somos milhões, milhões de educadores conectados para fazer o melhor pela educação. Pessoal, olha só, a Semana Rede Pedagógica começa no sábado, às dezenove horas, com uma live aula com o escritor Ilan Breman, que é o grande nome hoje da educação infantil no Brasil. Mas nem te conto, nem te conto. Vai estar também, na sexta semana, o Pedro Bandeira, que é o grande nome da literatura infantil juvenil. Então, é uma constelação de professores, de pessoas com uma formação, com experiência muito grande, que vão compartilhar aqui com você o que elas têm de melhor, o que eles têm de melhor. Vamos todos crescer juntos. A Semana Rede Pedagógica não é só um curso de formação continuada, é uma festa de aprendizagem. Uma festa de aprendizagem em rede. e vamos ter vários, vários sorteios. Por exemplo, vamos sortear uma bola de basquete, uma bola super especial, uma bola de colecionador, autografada por quem? Pelo Oscar Schmidt. Gente, Oscar Schmidt foi uma pessoa que levou o nome do Brasil para os quatro cantos do mundo, com um talento extraordinário, especialmente para fazer cestinha de três pontos. Aquela que você fica longe lá e joga a bola e consegue acertar. Ele é uma grande referência, ele é irmão do Tadeu Schmidt, que apresenta o Fantástico, vocês sabem. É uma pessoa que realmente tem muito a nos ensinar, uma pessoa que inspira e que vem aí com tudo para brilhantar ainda mais a sexta semana Rede Pedagógica. Hoje, então, nós vamos falar de história e quadrinhos e aprendizagem e aprendizagens com José Alberto Lavetro, que é uma pessoa que realmente tem muita experiência, está com um projeto bacana de fazer abordagens na escola, está certo? José Alberto Lavetro é o nome dele. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue introduzi-lo aqui. Acho que ele está reiniciando aqui. Vamos lá, então. Pessoal, olha só. O Rede Leitura é um projeto que vai promover, vai difundir a leitura. Nós estamos trazendo aqui vários professores, vários nomes da literatura, nomes também dos cartoons, para compartilhar experiências, para trazer aqui para vocês informações, dicas sobre como trabalhar a leitura com as crianças. O próprio Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, que esteve aqui, que esteve aqui, já algumas vezes na rede pedagógica e vai estar na sexta semana, ele conta que o amor dele pela leitura começou quando ele, muito pequeno ainda, encontrou uma revistinha na rua, pegou, recolheu, levou para casa e não sabia ler ainda e pediu para a mamãe dele ler para ele. Então, foi muito interessante, ele começou dali, não parou mais e virou um grande leitor e hoje ele é traduzido para vários países do mundo. Conseguimos aí, Jaul. Seja muito bem-vindo. Nossa, está difícil aqui o negócio, viu? Estou com dois celulares aqui, a gente tentando de cá, de lá, a coisa ficou bem complicadinha aqui, viu? Tanto é que eu estou com esse outro na mão aqui, eu vou colocar aqui para ficar direitinho. Olha! As tecnologias estão nos ajudando. Sabe, Dumaquia? Uma vez eu estava... Bom, primeiramente, boa noite, desculpa essa entrada tardia, mas a gente vai se divertir um pouquinho aqui também, falando de quadrinhos. Obrigado, Edivaldo, você ficou aí cuidando enquanto a gente tentava entrar aqui, mas felizmente a gente conseguiu. uma vez eu estava indo para Piracicaba, isso já faz, olha, mais de 20 anos. Eu estava indo para Piracicaba e com um senhor, ele tinha, eu devia ter meus 35 anos, ele tinha já uns 60 anos e ele falou para mim o seguinte, isso foi mais de 20 anos atrás, ele falou, há uns 40 anos atrás, então, bota bem lá atrás, é 1900, lá para 1960, por aí, ou 50, 60, ele falou que ele estava em Recife e precisava fazer uma ligação por telefone para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. naquela época, você pedia, tinha telefonista que atendia, e você pedia para a telefonista, telefonista, eu quero falar com esse telefone aqui, com o senhor José, lá de Porto Alegre, o telefone é esse. Bom, a telefonista, então, ela fazia a ligação e falava, eu retorno quando eu conseguir a ligação. Ele falou que levou uma semana para conseguir essa ligação com Porto Alegre. Nós estamos agora, Edivaldo, aqui justamente num equipamento que ajuda a que esse tempo seja reduzido. É para isso que vem a tecnologia, né? Então, hoje eu posso falar agora com o Singapura, mesmo tendo esses probleminhas estão falando, né? Então, a gente consegue, a tecnologia veio para economizar nosso tempo, ajudar a gente a ter mais tempo para fazer as coisas e resolver problemas. só que o celular trouxe tanto problema e a internet também que parece que você não tem mais tempo para nada. E, antigamente, quando se levava uma semana para se conseguir falar de uma cidade para outra, tinha mais tempo. Isso é uma prova de que a gente caminha a reboque da tecnologia e não usar a tecnologia a nosso favor. E sabe de onde vem isso? No assunto que nós vamos falar hoje, que é histórias em quadrinhos. Por quê? Porque histórias em quadrinhos é o básico. É você iniciar um desenho, é começar com papel e lápis. Você não precisa de tecnologia nenhuma a não ser papel e lápis. Então, começou essa era do desenho, o Homem das Cavernas, quando nas cavernas ele desenhava a sequência de como caçar o antílope, de como conseguir plantar, de como fazer sexo, tudo. Por quê? Porque naquela época, quem conseguia chegar aos 30 anos com tanto problema, tendo que brigar com animais, sem plano de saúde, eles... 5 anos e tudo mais assim, sem pai nem mãe. E essas crianças não eram muito bem aceitas nos grupos, porque elas não produziam nada, elas só comiam. Então, era muito difícil essas crianças sobreviverem. O que aconteceu? Com esses ensinamentos que ficaram nas paredes, as crianças entendiam o porquê? Não tinha escrita ainda, tinha desenho, e o desenho, elas viam aquilo como que era o processo e elas conseguiam sobreviver. Então, o homem que teve a primeira ideia de desenhar numa caverna, que foi a primeira biblioteca da humanidade, ele conseguiu transportar o conhecimento para as novas gerações e não se perder só na voz, no grunhido, no jeito de fazer, na coisa teatral que era naquela época. Então, essas histórias são histórias em quadrinhos, são sequenciais. Como o Cassaro Antílope, ele fazia em quatro, cinco quadrinhos e ele mostrava. Então, as histórias em quadrinhos começaram nos homens das cavernas, uma invenção que eu considero tão importante quanto o homem que conseguiu dominar o fogo. Por quê? Porque houve uma evolução que chegou no que nós estamos aqui hoje falando através desse celular. Coisa impensável. Se eu fosse com esse celular lá para a época das cavernas, eles iam achar que eu era um bruxo ou alguma coisa parecida. Eles não iam entender, iam achar que eu era um deus ou qualquer coisa parecida. Então, vejam bem, a evolução vem através do professor. A primeira lousa foi aquela caverna. O professor é a principal profissão que existe. Por isso que nós temos um livro, eu e a professora Sônia Luíten, ela criou o curso de editoração de quadrinhos na ECA, na USP, nos anos 70, depois foi dar aulas lá no Japão e na Europa e fizemos um livro que é gratuito para os professores. É só baixar pela internet, chama Efeito HQ, www.efeito.hq.com.br. Aliás, ponto, ponto, não tem o BR. E a gente resolveu pensar muito mais diretamente como utilizar os quadrinhos na sala de aula, já que os professores empiricamente já usam. A gente vê professores que pegam, por exemplo, uma página de quadrinhos, tiram o texto dos balões e passam para os alunos para eles colocarem um texto, por exemplo, para testar um pouquinho como que eles podem desenvolver uma história, essa coisa toda. E, Jaume, desculpa, Jaume, até sobre o que você está falando, muito interessante isso, a gente tem uma dica aqui para o Jaume Tadano que é bem importante para quem chegou depois. Estamos aqui com José Alberto Lovetro. O seu nome é complicado, viu? Porque tem também Lovreto. Sim. Não é mesmo? Mas é só pensar o seguinte, o meu tem Lov. Não esqueço mais. É Lov, Lovetro. Muito legal, viu, Jaume? Jaume, é o seguinte, olha, eu sou professor de Direito do alto para alunos adultos em pós-graduação e etc. E uma coisa que eu observo é que quando eu coloco um quadrinho, uma tirinha na prova, você abre o aluno, o aluno se solta, a prova fica muito mais agradável do que aquela prova maçante que só tem texto, não é mesmo? Sim. Acontece que o nosso mundo, veja bem, se o quadrinho começou no Homem das Cavernas e hoje ainda é moderno, passou por toda a história da humanidade. e é uma linguagem simples e que toda criança adora, toda criança. Aliás, aqui, só para ter uma ideia, o Maurício de Souza, ele está mais de 60 anos aí no mercado e quando ele vai nas palestras que a gente acompanha ele, ele, nesse momento, não, ele está isolado, mas quando ele vai àquele público enorme, às vezes de mil pessoas, ele faz sempre uma pergunta. Ele pergunta, quem aprendeu a ler com a turma da Mônica levanta a mão. Olha, eu não encontro ninguém, ninguém, é estranho isso daí, você fica procurando quem não levantou a mão. Porque o quadrinho faz parte da infância e as crianças ainda gostam de ler o impresso. É incrível, as pessoas falam, não, acabou a leitura, as crianças não querem mais ler livros ou ler revistas e tal, porque elas estão na internet, elas não estão nem aí para isso, estão nas redes sociais. Isso é uma mentira absurda, absurda. E olha que o professor tem que se atentar a isso porque é muito importante o professor passar essa imagem para a criança de que quando você pega um livro, eu até falei com você da outra vez, quando você pega um livro impresso, ele não está na nuvem, não está lá no lugar que é para todo mundo, é de todo mundo. o que tem nesse instante aqui é meu. Então, pega isso daqui, pega isso, você aperta no peito, no coração, agora, na internet você não vai fazer isso, você vai colocar o seu celular aqui, é até perigoso para quem tem marca-passo. Mas está lá. Mas veja bem, o professor, a gente começa o nosso livro até com essa frase, que o futuro, todo mundo fala que o futuro está na mão das crianças, mas é um erro absurdo também, porque está na mão do professor que vai fazer essa criança ter um futuro. Então, tudo começa pelo professor. Nós estamos aqui na Terra, nesse planetinha, aprendendo, nós somos estudantes, a gente é curioso, nós vamos tentar descobrir lá o que tem em Marte, nós vamos tentar descobrir as coisas, a curiosidade é que faz a gente aprender. Se você não estimula a curiosidade, você não vai fazer aquela criança deixar entrar todo o ensinamento na cabecinha dela e fixar. Então, nós resolvemos, eu e a professora Sonia Luíte, resolvemos fazer uma experiência com a Prefeitura de São Paulo, uma experiência há alguns anos atrás, que pegamos duas escolas que a Prefeitura nos deu, da rede municipal, em Santana, e fomos para aplicar os exercícios com histórias em quadrinhos em qualquer matéria. Pode ser até educação física, matemática, português, geografia, não importa. Qualquer matéria dá para aplicar o sistema, é um sistema que vai fazer a criança se concentrar e entrar pelo cérebro dela de um lado que não tenha os impedimentos, ou o muro que a gente vai criando desde criança e vai crescendo cada vez mais e impossibilita a gente de fazer as coisas. Por exemplo, nas palestras que a gente dá, eu falo que a professora, o professor, vai, quem não sabe desenhar, vai aprender o início de como é desenhar, criar um personagem e vai ensinar para os seus alunos. Não acreditam. Eles não acreditam. Vários ficam falando não, mas eu não desenho nenhuma casinha, nada. Eu provo ao contrário. Em uma palestra a gente mostra um passo a passo, que está, inclusive, lá no nosso livro, tem um caderno de exercícios também, está no nosso livro, esse passo a passo, que destrói esse muro. Porque todos nós temos a criatividade, todos nós temos o desenho no instinto. Isso é certo, porque começou no Homem das Cavernas, era só instintivo ali, era sobrevivência. E a gente usou uma forma de desenhar, de fazer as coisas, que inclusive, ainda, aquela linguagem do Homem das Cavernas, que não tinha texto, ainda é a melhor que existe, porque se eu desenhar, o chinês vai entender. Se eu desenhar, um cara lá de Singapura vai entender. Agora, se eu coloco o texto, tem os impedimentos, é claro, eu tenho que saber a linguagem e tudo mais. Então, o desenho ainda é a forma mais forte de você poder passar alguma mensagem, porque ele vem com a imaginação dentro, ele vem com a imagem. e nós estamos num mundo de imagens. Então, esse mundo de imagem, ele precisa ser, junto com a criança, coordenado nessa área de curiosidade. Onde vem a curiosidade? Toda criança gosta de historinhas. Desde criança, três anos de idade, o pai lendo o livro para o filho, é um momento muito rico, e que faz aquela criança adorar livro. e depois, aos cem anos, ainda curtindo, isso passa de geração para geração. Então, uma criança pequena, ela já tem essa curiosidade. O que acontece? Acontece que elas, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos crianças de três a quatro anos já querendo se alfabetizar para ler quadrinhos. Isso aconteceu com o próprio Maurício de Souza. Ele tinha quatro anos e encontrou um gibi caído na rua, todo maltrapilho lá, o gibi sem capa. Mas ele gostou daquilo, pediu para a mãe ler para ele. E a mãe leu, ele gostou demais, os pais começaram a trazer mais gibi para ele. E aí, ele começou a tomar muito tempo dos pais e a mãe falando, filho, eu não tenho tempo de ler para você agora, depois a gente vê isso daí. Ele falou, então me ensina a ler, mãe. Aí, de quatro para cinco anos de idade, o Maurício em três meses aprendeu a ler. Então, esse estímulo à leitura é muito rico e muito importante, porque quem começa cedo, é claro que vai depois passar para os livros, como aconteceu com o próprio Maurício. Na juventude, ele chegou a ler um livro por dia. Então, você veja, o Maurício, isso daí é o que eu estou falando, é dos anos 45 e por aí. Então, veja como já existe esse estímulo há muito tempo. E aqui no Brasil, muitas crianças gostam disso e vão levando isso para a vida inteira. Então, e aqui é interessante, está chegando mais gente aqui, deixa eu aqui apresentar para quem não conhece ainda, João Alberto Louvetro, olha só, tem love no nome dele aí, o Jao. Gente, ele está aqui falando do Maurício de Souza porque, olha que privilégio, o Jao trabalha de lado a lado do Maurício, é assessor de imprensa do Maurício, quem quiser falar com o Maurício de Souza tem que falar com o Jao primeiro, então é uma pessoa muito importante nesse universo HQ e outra coisa, ele é presidente da Associação Brasileira de Cartunistas, não é mesmo, Jao? Isso mesmo, é uma associação que já existe há cerca de 30 e poucos anos, surgiu junto com o troféu que eu e o Alberto Costa criamos, que é o troféu HQ Mix, que é o com o Serginho Groisman, como padrinho, que é um troféu que já tem 30 e esse ano aqui já é o 32º, então a gente já está com essa associação há muito tempo, é uma associação de voluntariado, não precisa se inscrever também, é gratuito e pode participar lá no site www.hqmix.com.br, esse tem o BR, então o HQ Mix é do troféu, mas tem lá a associação, muitas dicas para quem quer começar a desenhar e tem um livro gratuito também lá que é o Guia do Ilustrador que pode baixar também vários cartunistas dando ideia de como entrar no mercado de trabalho, né? Agora, veja bem, a gente com essa experiência que nós fizemos na prefeitura, três meses dentro das escolas, o professor não era obrigado a usar nossa ferramenta de quadrinhos, mas vários usaram e o resultado foi sensacional, cerca de 10% é o mínimo de que um aluno consegue absorver melhor as matérias e esse aluno é o que já tira 10%, ele melhora ainda mais a sua performance e já é o bom aluno, aquele que dorme em sala de aula, que não se interessa e tudo mais é 100%, porque quando você passa exercícios de desenho e uma série de coisas, a criança se envolve com aquilo, não tem jeito, o desenho é mágico, vocês sabem, os professores sabem disso daí, eles usam bastante, só que ficou a coisa meio empírica, então a gente fez essa experiência e dessa experiência resultou esse livro que em um dia o professor lê, é gratuito, baixa gratuitamente, tem o caderno de exercícios, a gente abriu mão de direitos autorais porque o professor não tem nem tempo muito de poder ler livros e tudo mais, não tem nem, a maioria não tem, falta dinheiro para comprar livro inclusive, então a gente abriu. O pessoal está perguntando sobre certificado, gente, olha só, e também o Jao mandou o material que já está disponível na plataforma para você expedir o seu certificado e para você ter acesso a esse material, você se inscreve gratuitamente em www.redeleitura.com.br e depois você pode pedir um certificado, olha só esse certificado, que bacana, que beleza, não é? E você participando aqui com um dos principais cartunistas do Brasil, que é o José Alberto Lovetro, depois que ele falou do Love no nome, não vou mais me confundir, tá? Como é que se inscreve, então? É só ir em www.redeleitura.com.br E, Jao, aqui, fixei aqui um comentário. Aqui, a sua fala. Está picotando o som, né? Melhorou agora, Jao, para você? Não está dando para, está picotado. Sim, pessoal, olha só, enquanto o Jao está lá recuperando esse som, eu queria aqui mandar uma saudação para 1underline90abdular, ela deixou aqui uma mensagem em árabe, não sei árabe, mas vou mandar uma saudação em inglês para você, viu, Abdullah? Be welcome to rede pedagógica, kisses, hugs from Brazil to you where you are. Bem legal aqui, tem gente do mundo todo, viu, Jao? Tem gente aqui da Turquia, tem muita gente da Turquia, tem gente da Rússia, tem gente do Irã, muita gente do Irã, tem gente do mundo todo, né? Gente do Japão, que você tem essa relação importante com o Japão por causa dos quadrinhos, e até aproveito já para te perguntar isso, né? Como é que o Japão, que trouxe uma revolução também nos quadrinhos, como é que ele pode com essa cultura nos quadrinhos japonesa, podemos introduzir isso e trazer, atrair o interesse das crianças? Pois é, você falou uma coisa muito, muito importante, porque eu estava falando das pessoas que dizem a criança está deixando de ter leitura para ir para os games, para ir para as redes sociais, não está mais querendo ler, olha só o exemplo. pois é lá onde mais se vende jibi impresso, é lá no Japão, eles não têm nem fábrica de papel lá, porque não tem onde plantar árvores, custa mais caro o papel para eles, só que eles têm uma coisa cultural, eles valorizam muito o que é escrito, então tem revistas lá que chegam a ter dois milhões de exemplares por semana, vendidos por semana. Para ter uma ideia, o Ayrton Senna, o Ayrton Senna, e olha que isso já faz um tempo, porque o Ayrton já faleceu há algum tempo, e isso faz mais tempo ainda. A revista Shonei Jam, do Japão, ela tem esses dois milhões, dois milhões e meio de exemplares vendidos por semana, já vendeu muito mais antes, é claro que vai havendo uma substituição, mas não é do jeito que o pessoal acha, é como hoje ainda existe o rádio, apesar da televisão, ou existe ainda o cinema, apesar da televisão, quer dizer, então a gente tem que saber lidar com os meios de comunicação e não jogar fora o que existe. Então, lá no Japão, essa revista Shonei Jump, eles publicaram histórias em quadrinhos do Ayrton Senna com o Alan Proust e tudo mais, na época da McLaren, não era o Seninha, não, nem existia o Seninha, eram desenhos falando da Fórmula 1. Por quê? Porque a Fórmula 1 no Japão, na maior parte do tempo, acontece de madrugada, porque a gente aqui assiste a Fórmula 1, quando passa no Japão, a gente vê de madrugada, então lá é o ano inteiro praticamente de madrugada, e só quando é no Japão mesmo que eles assistem de dia. Então, a Fórmula 1 precisava de uma força maior. O que eles fizeram? Fizeram essas historinhas na Shonei Jump, a Fórmula 1 começou a pegar força e o Ayrton Senna virou um ídolo lá no Japão, tão forte como qualquer ídolo japonês. Tanto que, até hoje, eles fretam o avião para ver aqui o túmulo do Ayrton Senna e a editora tinha até o logotipo no carro do Ayrton Senna, bem na ponta do carro do Ayrton Senna da McLaren, tinha o logotipo da editora da Shonei Jump. Então, você vê a importância dos quadrinhos como comunicação e as pessoas falando, não, isso não é, não tem essa comunicação. Saiba que existe uma possibilidade de passar informações para as crianças que, por outro meio, fica até mais difícil, mas, através dos quadrinhos, por exemplo, a Turma da Mônica já tem mais de 50 milhões de exemplares distribuídos do ECA, que é para as crianças entenderem dos seus direitos. A Turma da Mônica Jovem é uma revista de linha, mas as especiais que o Maurício faz, que produz, por exemplo, agora acabou, vocês devem ter recebido vários professores devem ter recebido o material da campanha da vacina, que é um kit com a Turma da Mônica e é para que a vacina em geral, não só a Covid ou a gripe, mas a vacina em geral, até do sarampo e tudo mais, seja valorizada, porque os pais acham que acabou o sarampo e não mais estão dando vacina para os filhos, daí volta o sarampo. Quer dizer, então, o quadrinho veio e a animação e os personagens vieram para ajudar nessa divulgação e nessa força. Então, o professor já sabe disso. Vamos falar só rapidinho sobre a linguagem dos quadrinhos, até para abrir um pouco a cabeça do professor sobre o que é essa linguagem. Eu tenho aqui essa revista, a Turma da Mônica aqui. qual é a parte mais importante de uma história em quadrinhos. Você tem o desenho, você tem o texto, você tem a parte toda desenvolvida artística, mas qual é a parte mais importante de uma história em quadrinhos? É muito difícil de saber porque a gente não percebe. É justamente essa parte aqui que fica entre os quadrinhos. essa parte que fica entre os quadrinhos, chamada de canaleta, que divide um quadrinho do outro, é onde o cérebro da criança funciona. Por quê? Vejam bem, você tem o primeiro quadrinho que tem um personagem andando e na frente dele tem uma casca de banana, só que ele está lendo ou ele está no celular. Na frente tem uma casca de banana, você já fica, opa, vai acontecer alguma coisa. No segundo quadrinho ele escorrega, no terceiro quadrinho ele cai de bunda. Essa sequência toda a gente monta na cabeça tendo esses três quadrinhos como indicação. O restante é criado, a gente não percebe, é criado na nossa cabeça toda a movimentação. Então o quadrinho ele tem uma coautoria que não existe em outros veículos. No teatro, você assiste lá a peça de uma hora e meia, no cinema de duas horas, eles não têm essa parte de intervalo. A gente cria na cabeça, nos quadrinhos, e principalmente no nosso time. Eu posso ler uma página de quadrinhos em questão de 30 segundos. Outra pessoa que gosta muito de desenho vai querer ver um pouquinho mais, vai querer curtir mais aquele desenho, pode ler em um minuto. Então respeitar o time, respeita também como aquilo pode entrar dentro da cabeça da gente. Por isso que passar informações através de quadrinhos é muito importante. E dentro das histórias em quadrinhos tem, como eu falei, arte, o desenho. E olha, a arte também pode ser colagem. Quando eu era criança, eu cortava das cartas de baralho o reizinho, os personagens ali, e brincava com eles em quadrinhos. Eu fazia uma história em quadrinhos só colocando o balão e colando aqueles personagenzinhos. E pode-se fazer com colagem, fotonovela. Todo mundo tem celular, dá para fotografar, fotonovela e quadrinhos. Pode-se fazer uma história em quadrinhos, fotonovela. Então, não precisa exatamente saber desenhar, mas tem que saber qual que é a linguagem e como é a linguagem dos quadrinhos para que a outra pessoa que vai ler, ela entenda. Porque, às vezes, a gente faz quadrinhos só para a gente. A criançada começa a fazer, faz o balão e tenta jogar dentro do balão o texto, que é o contrário. Primeiro você faz o texto, depois você faz o balão. Senão, tem alguns que não cabem tudo dentro e daí fica aquela letrinha que ninguém entende. vai aquele balão com aquela letrinha. Então, perdeu a leitura. Então, são essas coisas pequenas que dá para... No livro tem o processo que é o mais simples e dá essas pequenas dicas e os alunos já vão aprender a fazer quadrinhos. O que acontece? Eu costumo dar a ideia de matemática porque, realmente, matemática é um problema matemático. A matemática é muito difícil de passar certos conceitos. Eu pensei numa coisa, mas no livro está esse exemplo, esse de matemática, mas tem para várias outras matérias lá também. Por exemplo, o pi. Muita gente não entende por que tem que conhecer o pi. Um número que não tem fim, que entra em alguma... nos problemas, ele traz mais problemas ainda, porque eu tenho que aprender e viver de pi. Eu quero que o pi vai pi. então acontece isso. Ele tem uma... Bota na cabeça aquele negócio que você não consegue passar o ensinamento. É simples. O professor pega, separa grupos de alunos de quatro, quatro alunos cada grupo, mais ou menos, três, quatro. Se tiver um desenhista em cada grupo, é ótimo. Mas se não tiver, também pode trabalhar com isso, com fotonovela, com colagem, e até desenhar de palitinho, não importa. O importante é passar a comunicação. dá para fazer com palitinho também, personagem de palitinho, dá para fazer também história em quadrinhos. Tem desenhista profissional que faz isso, brincando, e fica famoso ainda, porque é uma brincadeira gostosa, que todo mundo sabe fazer pelo menos uma bolinha com aqueles palitinhos do bracinho, da perninha e tudo mais. Quatro, três alunos, e aí o professor fala, vocês vão fazer uma história em quadrinhos, pode ser de duas a quatro páginas, menos que duas também não, mais de duas a quatro páginas, ou estabelece quatro páginas. Nessas quatro páginas, vocês vão fazer o pi virar um personagem. Pi é um personagem, vocês têm que fazer o pi virar um personagem. Sei lá, se vocês vão fazer ele visitar o mundo dos números, se ele vai brigar com o número dois, se ele vai fazer, vocês vão ter que criar uma história em quadrinhos, certo? E aí vocês vão fazer essa história em quadrinhos, eu vou ficar olhando o que vocês estão fazendo, se a professora achar que deve deixar de um dia para o outro, não faz mal que eles peçam ajuda aos pais, isso faz parte, porque o final de tudo isso vai valer a pena, então pode-se fazer em casa, ele se tem um primo desenhista que vai ajudar, não importa, porque o final disso vai funcionar de qualquer forma. Muito bem, daí tem as historinhas que ficaram prontas, e aí o professor fala, muito bem, nós vamos fazer um gibi com essas historinhas de todos os grupos, ou então vamos fazer uma exposição aqui na sala de aula também com esse material, e todo mundo vai poder ver, se for uma revistinha é ótimo, porque a produção de uma revistinha é a coisa mais gostosa que existe, você fazer a fotocópia, você poder colar, tem que fazer uma capa, então gera aquela coisa na classe de que está criando um produto próprio, que vai mostrar para os pais depois, vai mostrar para os avós, até para os irmãos, então se faz a revistinha ou a exposição, qual é o processo? Todo mundo que fez, cada grupo que fez a sua história vai ter curiosidade de ver como que ficou a do outro, e aí ele tem uma reaprendizagem através de outras cabeças e outras criatividades do mesmo assunto, eu posso garantir para vocês que esses alunos quando tiverem seus netinhos vão estar mostrando essa revista para os netinhos dele, nunca mais ele vai esquecer do Pi, e vai criar uma relação até amorosa com o Pi, e aí o professor resolve o problema dele, aquele aluno vai começar a ver de outra forma aquele ensinamento porque entrou para um lado do cérebro que é um lado gostoso, e que nós precisamos desenvolver muito mais por causa que estamos no processo de ter os alunos durante o dia inteiro em uma escola, isso daí é muito importante, de aumentar o tempo do aluno dentro da escola, então essa parte onírica aqui é teatro, cinema e tudo mais, mas quadrinhos, papel e lápis, se eu tiver lá nos Cafundó do Judas, um lápis e um papel e uma borracha, eu acho que é mais fácil do que conseguir um celular, uma filmadora, um palco de teatro, roupas específicas, então é uma fórmula que não tem custo e você evolui o aprendizado de uma forma absurda, vocês vão ver, é batata, é batata, a gente já teve palestras com escolas de primeiro grau, escolas de, até universidades, e todos funcionam da mesma forma, todos, desde aquela criancinha de três anos de idade que começa a desenhar, então, eu acho que tem um mundo inteiro para descobrir em torno das histórias em quadrinhos, a gente viu, eu fiz uma experiência também na antiga Febem, os professores muito desgastados, porque era difícil, tinha aula que tinha que se dar com grade, e é muito difícil, os professores estavam bem desgastados na palestra que eu dei, mas eu falei, olha, vocês vão ensinar essas crianças a fazerem jovens, a fazerem quadrinhos, e vão pedir para eles desenharem a vida deles, que isso é uma terapia, e deu certo, essa terapia, ela fez um material tão bom, no livro eu coloco um pouco, porque eu não tenho nem autorização para ficar colocando histórias inteiras, ou colocar nome desses jovens, e tudo mais, mas eu passo meio por cima, assim, não podia me aprofundar mais, mas, quando você dá o meio de comunicação para um jovem, e principalmente um jovem que está fora do contexto, que está perdido, que não sabe o que vai fazer da vida, que está no meio de outros que vão puxar ele para coisas ruins, se você dá um canal de comunicação para esse jovem, você pode conseguir tirá-lo de tudo isso, porque quando o jovem sente, que tem um canal de comunicação, ele se sente forte, é a mesma coisa que vocês veem nas reportagens de televisão, tem aqueles grupos de músicos em favela, que saíram de lá, ou dançarinos de balé, ou sei lá, tem um monte de cursos que acontecem, e esses jovens começam a ter uma outra visão, porque a arte, ela purifica o ser humano e dá prazer, dando prazer, você não fica tão revoltado, então, as histórias de quadrinhos, elas arrefecem a violência, arrefecem a violência, porque você consegue fazer esse conceito funcionar, e foi muito bom lá na Febem, funcionou muito bem, o material que veio tinha violência, claro, nas historinhas, mas tinha tanta criatividade, eles estavam querendo escrever alguma coisa, eles estavam querendo passar para as outras pessoas o que eles sentem, e aí eles conseguem essa terapia de poder sair do olho do furacão e se transformar em um ser humano que pode conquistar coisas, a criatividade é você conquistar coisas, você sai do papel um projeto de fazer um avião e hoje nós temos aviões de quantas toneladas no ar, porque alguém começou a rabiscar isso, muitos morreram tentando colocar asinha e tudo mais, e se atirar das montanhas e tal, não dava certo, até que se fez, tudo começou no papel, a ideia, a criação começa no papel, eu não sou, eu tenho meio cara de padre ou de pastor, mas eu, tirando essa parte da religião, mas falando de um livro que todo mundo conhece, que é a Bíblia, nós cartunistas usamos muito a Bíblia para fazer cartuns, por quê? Porque todo mundo sabe o que é Arca de Noé, então se você faz em qualquer lugar, porque a Bíblia é um livro que é conhecido no mundo inteiro, então é um referencial. Muito bem. Estamos criando os clones, hoje é possível fazer, é proibido fazer isso, mas eu creio que nesse mundo aqui tem muita gente que não vai para a ética, eu creio que estejam fazendo isso, esse estudo sobre clones, então hoje nós conseguimos criar um homem a nossas semelhanças. Isso veio de um aprendizado lá do homem das cavernas para cá que a gente teve até rápido, então a gente está aprendendo a fazer milagres, um milagre que a gente acha que milagre é uma coisa de mágica e tudo mais. O milagre tem que ter aquela parte que é, e eu estou falando isso, não é por causa de religião, pensa bem, mas eu estou falando baseado em ciência, baseado no que é real. Por exemplo, transformar a água em vinho, o primeiro milagre era de Cristo. Isso acontece todo dia, todo dia está acontecendo isso. A chuva cai, cresce o vinhedo, nascem as uvas, a gente pega e pisa naquelas uvas e transforma em vinho. O milagre acontece todo dia, todo momento, só que a gente quer que aquilo aconteça como se fosse uma mágica, só que o milagre acontece com a nossa participação, não adianta ficar pedindo, não, tem que acontecer para ver se cai dos céus alguma coisa, isso não é o correto, o correto é a gente aprender a fazer o milagre, está provado por A mais B. E o professor pode passar isso para os alunos para eles saberem, eles podem sim mudar esse mundo na próxima geração, com muita crítica, autocrítica também, eles têm que aprender, não pode ser muito mimadinho, eles têm que saber que tem problemas que acontecem, que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, os acertos você vai se acomodando, os erros você tem que lutar para evitar erro novamente, então aí você faz funcionar muito mais a sua cabeça, então você aprende melhor, então esse mundo é um mundo onde a natureza e o universo é o professor, e na sala de aula a natureza e o universo são vocês, vocês que estão na sala de aula são representantes desse universo para que a gente aprenda, mas aprenda da forma correta e da forma mais fácil possível, se um dia quebra um celular, um iPad, você tem papel e lápis, se você quiser lá no meio da Amazônia, você desenha no chão com pedra, então a gente tem que ir para a parte mais simples porque não tem um investimento, o investimento é de criatividade e o professor vai gostar demais porque ele vai fazer o aluno na sala de aula ficar muito mais a favor dele porque está falando a mesma linguagem que o aluno, então o professor vira quase que um amigo, não é mais aquela relação poder que existe e que não funciona mais, o professor hoje entra na sala de aula e não sabe quem são aqueles jovens, no meio pode ter algum que trabalha com essas gangues e tudo mais, o professor sofre riscos, no material que eu deixei para o Edivaldo para a rede pedagógica tem um PowerPoint explicando um pouco mais isso, tem até uma pesquisa que a revista Veja colocou anos atrás mas está a mesma coisa, se fizer a pesquisa hoje em dia vai ser a mesma coisa, professor, uma das maiores preocupações é a violência e usando essa linguagem eu garanto, porque eu vi isso acontecer uma vez do Sesc quando a gente estava dando o curso, o Sesc trouxe algumas crianças de favela e o que comandava aquelas crianças lá ele veio não vou desenhar não vou desenhar o que é isso e tal querendo mostrar a liderança dele falando que ele quando todas as crianças começaram a desenhar ele foi obrigado a desenhar e começou a gostar de desenhar por quê? porque ele não quer perder a liderança dele e ele viu que todo mundo gostou só que aí você consegue reverter uma situação que poderia ser muito chata e que o professor começa a se perder no meio disso porque ele tem que estar com a cabeça muito concentrada para passar o que ele tem que passar e quando vem esses problemas pinta um monte de problema o professor vai começar a pensar na família dele ou dela porque aquela violência pode invadir a família a família então vai se perder totalmente então é muito importante é muito importante levar muito a sério essa linguagem fazer com que as pessoas entendam que pela simplicidade e que sem ter custo nenhum dá para se fazer milagre e esse país só muda esse país só muda se as crianças mudarem porque os adultos já estão contaminados com uma série de problemas e que a gente não consegue muito sair disso porque existe essa briga que não é só em política não é uma briga em tudo tem gente que se mata por torcer por time de futebol que é a coisa mais estranha que pode acontecer com o ser humano então a gente tem que passar para as crianças que elas mudam é só elas terem esses critérios vamos ver os direitos das pessoas o que eu tenho que quando eu voto para alguém eu estou dando emprego para essa pessoa então eu sou o patrão e é verdade só que a gente culturalmente acha que eles são os patrões e está errado só funciona um país os políticos só funcionam se tiver um bom patrão nós temos que trabalhar por isso daí é em prol do próprio político ele vai ser um bom político então vai ser ótimo para ele também sabe e a corrupção só acontece por causa da falta da falta de informação que existe desde do colégio a falta de informação isso já olha se a live cair que nós estamos chegando aqui ao limite de uma hora a gente volta logo em seguida quem chegou depois vi gente aí perguntando estamos aqui com José Alberto no vetro o Jau só vai encerrar a live agorinha então a gente vai já encerrar e já volta já recebi aqui a notificação do Instagram que a live vai cair em dois minutos quem não se inscreveu ainda é só ir em www.redeleitura.com.br para acessar para ter o seu certificado deixa eu pegar aqui o seu certificado para mostrar para vocês e para ter acesso a esse material do Jau que vai dar todas as referências sobre como obter esse livro como acessar mais materiais para você utilizar mais quadrinhos para qualificar a sua aula a sua prática docente então vamos encerrar essa live e voltamos daqui a dois minutos com José Alberto Louvetro Louvetro o Jau para fazer o encerramento dessa live e para aqui responder duas ou três perguntas pode ser assim Jau? correto vamos lá vamos lá então gente então olha só aproveitem para se inscrever então para acessar o material que o Jau mencionou e também para tirar o seu certificado de participação nessa live para você guardar com muito carinho o Jau que eu disse aqui no começo é um dos grandes cartunistas do Brasil eu diria aqui que o braço direito do Maurício de Souza uma pessoa muito influente e que nos deu aqui esse privilégio estamos proporcionando esse privilégio de bater um papo aqui com a gente sobre quadrinhos e educação então vamos lá então Jau e voltamos daqui a dois minutos perfeito até já até já e aí e aí Obrigado.